Coé rapaziada, tudo certo? Bom, vídeo de hoje vocês me pediram pra caramba pra voltar aí com a série de orçamentos então eu estarei montando um setup completo, gastando o mínimo possível pra rodar o PUBG Lite, esse jogo aí que tem muita gente jogando ultimamente, né? Já tem aí um tempinho que lançaram o PUBG Lite aqui no Brasil mas vocês me pediram bastante, então eu vou tentar aqui galera montar um setup completo, incluindo todos os periféricos gastando até uns 3 mil reais, talvez a gente não consiga, né? Aí esse orçamento passe um pouquinho mas eu vou me basear aí em gastar no máximo esse valor e o mais legal, mantendo aí uma boa jogabilidade no game tranquilo? Dando aí um bom PC e também bons periféricos Bom, antes de começar com o vídeo de hoje, só um jabá rápido o site da PCBWay, que é uma fábrica de placas de circuito integrado, tá com umas promoções pra comemorar o quinto aniversário deles e galera, as placas são de altíssima qualidade, quem tiver aí um projeto de eletrônica em mente acesse aí, vai ser o primeiro link na descrição Galera, um outro detalhe também é que agora o YouTube mudou pra quem usa smartphone, entra lá no canal e vai no sininho lá agora vai ter 3 opções, né? Pra você receber a notificação sempre que eu postar vídeo ou personalizado, que seria aí o YouTube mesmo que vai organizar quando ele vai te mandar ou não a notificação aqui no canal Então pra quem quiser se manter atualizado e sempre ter aí uma notificaçãozinha é só selecionar no sininho todos, beleza? Então sem mais, bora aí pro vídeo Galera, pra agilizar o processo eu fiz essa planilha aqui, né? separando os componentes do PC, até pra gente ter uma noção de quanto a gente vai gastar só no PC e depois com os periféricos e no caso, eu vou orçar usando aqui os componentes, né? os produtos que eu encontrar na Terabyte Shop, que é a loja parceira aqui do canal eu vou estar deixando os links na descrição, mas eventualmente quando não tiver, né? aí um componente que a gente precisa colocar na configuração ou nos periféricos eu vou estar procurando no Google e aí vai ser a loja que tiver o preço mais barato, beleza? Bom, o PC eu tava em mente aqui colocar um com o Ryzen 3 2200G pelo que eu vi aqui nos testes inclusive o Brunão da Grape Tech ele fez um teste, né? com o Ryzen 3 2200G ali com a Vega 8 que é o chip integrado dessa APU e ele rodou bem o jogo aí em Full HD com gráficos no médio até no alto ele conseguiu manter uma média de 60 frames por segundo eu recomendo colocar no médio pra aí ficar sempre, né? acima dessa taxa de frames e esse PC completo na Terabyte ele sai por 1800 reais arredondando em preço de boleto bancário só que tem alguns problemas, né? esse PC aqui, galera ele vem com a placa-mãe A320 que é uma placa-mãe mais básica e aí se você for fazer um upgrade talvez não seja o ideal e eu vi também que tá em falta pentes de memória, né? módulos de memória com o clock de 2666 MHz que seria a minha escolha aqui, né? no caso, um kit de 2x4GB com esse clock pra até melhorar também o desempenho do processador Ryzen 3 2200G e eu também fiz, galera aqui no canal alguns testes com o Ryzen 3 2200G em outros jogos na época não tínhamos ainda o PUBG Lite pra quem quiser assistir também vou estar deixando aí nos cards essa APU, cara carrega bem alguns jogos mais leves aí tranquilamente você vai conseguir rodá-los então como aqui na Terabyte não tem esse módulo de memória eu vou procurar aqui os componentes avulso mesmo, galera eu vou montar aqui nossa configuração, né? peça por peça digamos assim então o Ryzen 3 2200G ele tá saindo por 520 reais aqui nós até temos um kit que tá valendo a pena se for o caso de você pegar uma A320 mas por enquanto eu vou dar uma segurada vou pegar aqui esse Ryzen 3 2200G colocar aqui no nosso orçamento, né? e no caso a placa-mãe eu vou pegar uma B350, galera da Biostar que tá em promoção aqui inclusive, né? é esse modelo aqui que é o B45M2 é uma placa-mãe básica tem aí o formato micro ATX e já vem com um slotzinho M.2 que inclusive a gente vai utilizar, né? o bacana de estar utilizando essa placa aqui é que dá pra fazer o overclock no processador e aí melhorar um pouquinho do desempenho dele e também depois se você quiser fazer um upgrade ela vai suportar processadores com um melhor desempenho beleza? memória RAM como eu falei não tem lá na terabyte o módulo que eu quero colocar, né? que é o máximo que o Ryzen 3 2200G aceita de clock que é o 2666MHz e no caso como é uma APU, galera é muito importante usar o dual channel, né? 2x4GB pra aumentar mais ainda o desempenho já que a APU vai utilizar a memória principal do sistema pra renderizar ali pra fazer o cálculo também de gráficos então o que eu encontrei foi esse esse kitzinho aqui da Corsair modelo Vengeance LPX 2x4GB exatamente o módulo aí que a gente quer por 375 reais e aí vamos pro SSD, galera tem esse daqui da Western Digital de 240GB eu vou pegar pelo menos 240GB, né? porque aí sobra um pouquinho de espaço pra instalar outros jogos e é esse aqui o WD Green ele tem a interface SATA mas no caso usa o slot M.2 então a velocidade vai ser como se fosse utilizar um SSD padrão SATA mas como preço tá praticamente o mesmo e a nossa placa mãe aceita esse tipo de SSD porque não utilizá-lo, né? ele evita de ficar colocando cabo é só plugar na placa mãe e acabou então vou colocar aqui o WD Green mesmo de 240GB que tá custando 200 conto, galera lembrando que a gente não vai utilizar a placa de vídeo, né? vamos aí tá utilizando o chip gráfico do Ryzen 3 2200G então vamos aí pra fonte e pro gabinete vamos ver aqui o que nós temos de fonte de alimentação vou pegar a mais baratinha com o C80 Plus PFC ativa, né? até porque no PC completo da Terabyte vem com uma da GameMax se eu não me engano de 500W que é uma fonte ok pra uma configuração que não tem nem placa de vídeo essa daqui da Aerocool ela não tem PFC ativo, galera pra vocês terem uma noção básica quando tem chave seletora já é um indício que a fonte não tem o PFC ativo tranquilo? então ela eu já descartei de cara tem essa daqui da Kougar que é o modelo VTE que já é melhorzinha mas aqui também tem a da Thermaltake Smart Series de 430W que eu acho que vale muito mais a pena ela vem com os cabos ali eslivados, né? é uma fonte mais apresentável mas enfim vamos pegar aqui essa Smart de 430W ela tá por R$180 e vamos pegar aí um gabinete agora vamos ver o que que a gente tem aqui de baratinho, né? no site da Terabyte lembrando que eu não quero gastar muito porque ainda faltam aí todos os periféricos monitor costuma ser algo bem caro eu não quero economizar muito assim no monitor quero pelo menos pegar um que tenha conexão HDMI pra colocar aí nossa placa-mãe pelo menos com a imagem digital e com a resolução Full HD e aí gabinete galera tem um bocado aqui desses baratinhos que a fonte é instalada na parte superior isso pra nossa configuração não vai ser tão importante assim mas pensando já em um upgrade eu não vou pegar esses gabinetes mais baixo custo vou tentar pegar aqui pelo menos um que tenha a instalação de fonte na parte inferior e um que eu acho muito interessante acho muito legal mesmo é esse mini tower aqui ó da Thermaltake é o Versa H15 eu sou completamente apaixonado por esse gabinete na verdade galera ele é bem pequenininho compacto mas olha só a estrutura interna que ele tem ele é bem amplo apesar de ser pequeno a parte interna dele a estrutura é bem legal pra montar uma configuração inclusive até melhor que a nossa dá pra colocar aí placas de vídeo bem potentes nele então ele tá aqui custando 182 reais arredondando muito top eu já tive um gabinete da Thermaltake que foi um V3 Black antigaço não sei se vocês vão recordar e posso dizer aí com propriedade sobre a qualidade da construção dos gabinetes da marca que são realmente muito boas tem aí um bom acabamento então galera no final das contas o PC saiu praticamente o mesmo preço de um já montado na terabyte só que com algumas modificações pra melhor como foi o caso aqui dos chips de memória e também da placa mãe gastamos com o PC 1827 reais então agora vamos aqui pros periféricos eu vou começar com o teclado pessoal que é um componente que não vai importar muito na verdade aqui pra jogar o PUBG Lite o mais importante mesmo é o monitor e o mouse então eu vou pegar um teclado mais convencional temos aqui dois teclados baratinhos com iluminação de membrana só que é uma iluminação meio fajuta porque não passa ali nos caracteres das keycaps então meio que não adianta se for só por ser bonitinho eu pego aqui um K120 da Logitech que acho que vale mais a pena vai durar um pouco mais de tempo pelo menos então eu vou pegar aqui o Logitech K120 mesmo que tá aqui por 50 pilas galera pro mouse eu já vou gastar um pouquinho mais de grana eu vou pegar aqui um Redragon Cobra eu acho muito importante pelo menos nós temos aí um mouse com um sensor bacana e o Redragon Cobra tem um BMW 3325 vai dar conta do recado também tem uma ergonomia muito legal que vai aí agradar a gregos e troianos digamos assim ele é um mouse que tem uma pegada mais palmada mas dá pra usar também fingertip e claw grip inclusive eu uso o claw grip vocês sabem tem mão pequena também e eu usei aqui o Cobra bem de boa então ele tá custando 110 reais Redragon Cobra croma lembrando que tem também a versão King mas aí fica um pouquinho mais cara e na minha opinião pelo menos como a gente tá querendo aqui reduzir o custo não vale a pena se fosse aí uma configuração mais top talvez fosse uma boa opção mousepad eu também vou tentar aqui economizar o máximo possível eu vi aqui que tem esse da DICE esse modelo Nightmare aqui que tá 26 reais e ele tem pelo menos 30 centímetros de largura 32 no caso é o mínimo pra você ter uma boa mobilidade principalmente quem usa sensibilidades mais baixas ele é aqui soft match do tipo speed tamanho M e parece que tem borda costurada a superfície dele também não é tanto desenho tantas cores então bem de boa baratinho também só vai ficar faltando o headset e o monitor e com certeza a gente vai conseguir menos de 3 mil reais e galera eu tava dando uma pesquisada aqui nos monitores que tem no site da Terabyte na verdade em outras lojas também mesma coisa e um que vale bastante a pena principalmente porque a gente quer aqui manter uma fluidez maior é o Sniper aqui da OC ele tá saindo por 650 reais acho que é um bom preço também é um monitor que já vem com conexão DisplayPort HDMI se você quiser colocar uma placa da AMD depois no futuro pegar uma RX 570 vai conseguir usar o FreeSync e também é um monitor que usa aqui a taxa de atualização de 75 Hz não dá tanta diferença assim de 60 para 75 mas como o preço tá muito parecido tipo vai gastar aí 500 reais pra pegar um monitor padrão com 60 Hz né que use também o HDMI 150 reais a mais pra você ter aí um monitor mais voltado pra jogos eu acho que vale a pena beleza galera no caso pessoal a gente tá aqui com o valor de 2663 reais então cara o valor tá bem abaixo do que eu pensei que ia gastar então dá pra pegar um headsetzinho melhor talvez mudar também o teclado vamos dar uma olhada aqui no que nós temos de headset na terabyte e o que eu acho que se encaixa bem no orçamento é o Redragon Bio ele tá aqui por 175 reais é um headset que tem uma boa acústica já vai ter aí um palco sonoro melhorzinho do que os outros headsets gamer que visam mais o grave então o Redragon Bio eu acho que é uma excelente opção pro nosso orçamento aqui pro nosso caso fechamos o valor em 2388 reais portanto dá pra mudar aqui o teclado dá pra melhorar algumas questões também se você quiser melhorar aqui o computador também pode ser pegar talvez uma placa mãe melhor ou quem sabe até mesmo juntar um pouquinho mais de grana pra colocar uma placa de vídeo RX 570 como eu falei pra vocês anteriormente vai muito bem aqui com esse PC bom pessoal eu vou encerrando com o vídeo acho que ficou até longo demais o vídeo espero que vocês tenham gostado não esquece de deixar o like redes sociais passando aqui embaixo eu vou deixar os links dos produtos que eu encontrei na Terabyte aí na descrição do vídeo um grande abraço a todos até o próximo valeu e fui ah rapidinho galera não esquece de deixar a sugestão pro próximo vídeo desse tipo agora sim valeu e fui tchau 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 tchau